Se ela me pedir O que eu senti Tapa na cara 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 Se você quiser Ai eu vou te dar Vem café com leite Venha me quebrar Joga a mão pra cima Bate na bomba da bola Quero ver balançar Se você quiser Ai eu vou te dar Vem cá meu colete Venha me quebrar Joga a mão pra cima Bate na bomba da bola Quero ver balançar E te guiar E vem, 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 vem Eu vou te dar Eu vou te dar E vem, 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 vem Eu vou te dar Tapa na mão pra cima Te dar Te dar, te dar, te dar Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara, na cara, mamãe O amor, você vai me pedir o que eu vou fazer Deus me ajude, é mulher, eu vou bater Você lá me pede, do dia, toda hora, acontece Pois amor, você vai me pedir o que eu vou fazer Deus me ajude, é mulher, eu vou bater Você lá me pede, do dia, toda hora, quando a gente faz amor Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara, mamãe Tapa na cara, na cara, mamãe Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara, mamãe Tapa na cara, mamãe Se você quiser, aí eu vou te dar Vem café com leite, vem requebrar Joga a mão pra cima e bate na mão, manda a mão, quero ver Se eu me balançar Se você quiser, aí eu vou te dar Tapa na cara, mamãe Tapa na cara, mamãe Ai, 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 ai Eu vou te dar, mamãe Te dá, te dá, te dá Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara, mamãe Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara, mamãe Tapa na cara, mamãe Gostou, Maria?